Minha princesa dos voos Eu vivo distante de ti Mas eu me carrego do peito Logo em breve tô aí Minha querida chapeta Meu Deus, pedaço de chão Eu vou caminhando e narrando Você dentro do coração Não tenho como esquecer Minha terra querida Lugar que me viu crescer Pedaço da minha vida Mas o espaço do destino Me tirou do meu lugar A minha grande esperança É de te avaltar A minha grande esperança É de te avaltar Voltar pra rever meus amigos Visitar minha rega Brasar a princesa dos montes Batando a saudade no ar Ouvir uma linda toda Rimada com muito carinho Na voz dos poeta Abril Aê É de carinete Na voz dos poeta Abril Aê É de carinete É de carinete Oceana Oceana E cuentou A senhora Nos braços que o amor é bem quase por um belo dia A dama eu lembro do cenário de amor O lampião, as reis, cada rosto, que é caralho Vestida amassada, debaixo de um batom O copo de serreio, a viola da parede E uma rei, convidando a balançar No cantinho da cama, o raio, a meio volume Um cheiro de amor e de perfume peruar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que era a minha vela cena Ao lado do meu belo apoio, caçador Aqui me caçam, minha morena me beijando Feita a velha lua, malandrinha brilha A brechinha na telha, fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, que era a minha vela cena Ao lado do meu belo apoio, caçador Ai, que tentação, minha morena me beijando Feita a velha lua, malandrinha brilha A brechinha na telha, fotografando o meu cenário de amor Ei, meu irmão Segura o raqueiro, meu irmão Seca a rede de ouro e busca a pé Pode abraçar todos os nordestes de lá do velho de São Paulo Raqueiro, meu irmão Segura o raqueiro, meu irmão Ei, moçada de Salvador De todo jeito procurei o rei Mas não é o rei de me aproximar Eu tenho uma palavra que se nem de não Um pequeno riso simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quanto telefone não pode atender Se marco um encontro ao imprevisto Ai, pode me dar fora, mas eu não desisto E conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar que conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil, eu não iria atrás Se arredeiremos capé E o tchê-tchê-tchê Não dei e-mail, nem me dei e-mail Me remete a carta e recebe a resposta Estou indo, desci, limando flores Quer vencer ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E a academia onde você falha Espionando fora como o DT vive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro eu não iria atrás Falar que conquistar você é difícil demais Se você fosse parceiro eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse parceiro eu não iria atrás E aí, ô, trigo, ó Segura o tchê-tchê-tchê E aí, ô raquero, meu irmão E aí, ô raquero, meu irmão E tá no raquero, meu irmão Segura! Ah! Repertando o nome do Busquinha Só enchendo e derramando e gritando Ora meu batera Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do ar Todo mundo vai dançar Ora meu batera Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do bar E todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do bar E todo mundo vai dançar Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Vem pra cá Vem curtir o som Vem comigo Vem lançar Eu tô chegando Olha o Busquinha Se a noite do som Se a noite é muito Eu tô chegando Se a noite é muito soma Tá, galera o quê? Se tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do bar E todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara Na galera do Busquinha E vai Olha o meu tchê-tchê-tchê Fora meu batera Quando eu chego pra dançar A galera vem fazer a festa Que traz a multidão Quando eu chego pra cantar Todo mundo faz muito barulho Tem o meu coração Que diz assim Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do bar E todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do Busquinha Todo mundo vai dançar Tu-ta-ta, tu-tu-tarara No balanço do bol E todo mundo vai dançar Olha o meu tchê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No balanço do arreio Todo mundo vai gostar Metalina, metalina, metalina Vai tocar a batera Oh, 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 oh Olha o meu cheiro Uh A réu de ouro em buscar pé E o ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o meu cheiro Todos são ligados Nós estamos ao outro lado Arreio restaurado É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o meu cheiro Tira a madrugada Tira a madrugada Olha o meu cheiro Tira a madrugada Tira a madrugada Bora meu batera Vai! Vai! Olha que eu sou um militeiro Seguindo até lá Final de semana Eu vou beber Comemorar Com o isque, rébigo E o paredão ligado Não sou o homem certo Pra mulher casar Olha que eu sou um militeiro Seguindo até lá Final de semana Eu vou beber Comemorar Com o isque, rébigo E o paredão ligado Não sou o homem certo Pra mulher casar Vale a bolada E caí, caí O vida de solteiro Tempo na condição Gastando dinheiro Por isso eu sempre digo Eu sempre vou dizer Que dessa vida louca Eu nunca vou deixar É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o meu cheiro Todo sou ligado Que bode é essa, meu radeiro Arreio e o sorado É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o meu cheiro Todo sou ligado Que bode é essa, meu radeiro Arreio e o sorado É sucesso do arreio e buscar fé Meu tchê-tchê-tchê Bora, meu menino Essa é do Busquê Olha que eu sou um militeiro Sou o que me rodará Na missa, mamãe Eu vou beber e comemorar Com o isque, rébigo E o paredão ligado Eu sou o homem certo Pra mulher casar Eu disse Eu sou um militeiro Sou o que me rodará Vem na missa, mamãe Eu vou beber e comemorar Com o isque, rébigo e o paredão ligado Eu sou um homem certo Pra mulher casar Olha a fulana minha E ganho vida de solteiro Eu vou dar curtição Gastando dinheiro Por isso eu sempre digo Eu sempre vou dizer Que dessa vida Lúcia do caboclo É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o usuário Estude aí Vamos pro ligado Arreio e o sorado É sexta-feira Vamos pra balada É brincadeira Tira a madrugada Olha o meu cheiro Eu tô só ligado Bora meu batera Estude aí Arreio e o ônibus Capéio Tchê-tchê-tchê É um repertório Porro, né menino? Parabéns, Yuri Parabéns Porro da chácara Repertário, mão da rede Olhe buscar pé Música que é do Busquinha Eu também posso E a mulherada também pode E quando o meu batera toca A mulherada se sacode O Busquinha pode O Busquinha pode Pegada, me segura Se ligue no swingão É a rede É a rede Tá na boca do porrão Olha o meu tchê-tchê-tchê Bora meu batera A minha pega da segura Vou botando pra adorar Estouro no Brasil Que agora vai tocar A minha pega da segura Vou botando pra adorar Estouro no Brasil E agora vai E quando o meu batera toca A mulherada se sacode O Busquinha pode O Busquinha pode Pegada, me segura Se ligue no swingão É a rede Tá na boca do porrão E quando o meu batera toca A mulherada se sacode O Busquinha pode A minha pega da segura Se ligue no swingão É a rede Tá na boca do porrão Olha o meu tchê-tchê-tchê A minha pega da segura Vou botando pra adorar Estouro no Brasil E agora vai tocar A minha pega da segura Vou botando pra adorar Estouro no Brasil E agora vai E quando o meu batera toca A mulherada se sacode O Busquinha pode O Busquinha pode Pegada, me segura Se ligue no swingão A rede ouro E quando o meu batera toca A mulherada se sacode O Busquinha pode O Busquinha pode Pegada, me segura Se ligue no swingão A rede ouro Tá na boca do porrão Vai Olha o meu tchê-tchê-tchê Oh Tchê-tchê-tchê Ora meu batera Oh Oi A rede ouro A rede ouro em busca Pé e tchê-tchê-tchê Sucesso e história de Recife Na voz do Busquinha Agora vai embora Vai Olha o meu tchê-tchê Minha zona de estudo grafona Vai, menino Ah Bebê ouro em busca Pé e tchê-tchê-tchê Pé e tchê-tchê-tchê O chê-tchê-tchê O chê-tchê-tchê-tchê Quem é o que? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Foi que eu peguei a nuca, foi que eu deixei o casca, depois eu rouca, olha o meu tcheteche Eu vim que sim, eu disse que não, eu vim que sim, eu vim que não, eu vim que sim, eu vim que não, eu vim que sim Você é o quê? Quem é você, quem é você, quem é você, quem é você? Quem é você, quem é você, quem é você, quem é você? Quem é você, quem é você? Quem é você, quem é você, quem é você, quem é você? A betaleira do busquinho, tcheteche Para a minha rede, olha e busca a fé, menino O bebê o quê? O bebê o quê, menino? Quem é você? Quem é você, Ragalu? Tome, 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 eu vi que sim Quem é você, quem é você, quem é você Vai a batalhada do musquinho, tchê 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 A ré de ônibus capé e o tchê 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 A ré de ônibus capé e o tchê tchê É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, o que era quando fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar e não querer mais voltar a amar Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar e não querer mais voltar a amar Por que que tudo tem que ter um fim? Queria ser surda Para não te ouvir, por que que tudo tem que ter um fim? Queria ser surda Para não te ouvir, dizer adeus Dizer adeus Adeus, adeus É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade É o fim, parece mentira, mas é verdade Pois para mim, era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar e não querer mais voltar a amar Por que que tudo tem que ter um fim? Queria ser surda Para não te ouvir, dizer adeus Dizer adeus Adeus As promessas que fizemos Os filhos que não tivemos Acabar que não construímos Como vou fazer Só quero saber De onde vão os sonhos E o que são os sonhos Por que que tudo tem que ter um fim? Queria ser surda Para não te ouvir Por que que tudo tem que ter um fim? Queria ser surda Para não te ouvir Dizer adeus Dizer adeus 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 E É não de uma promoções Ei Suá de estúdio gravando tudo ao vivo Os meninos que vem escondido aparecem Parabéns Parabéns Que comigo eu vi estourado Esse pote Se quer passar bem É só curtir comigo Mas se quiser me dar de rico Basta aproveitar Não falta nada Se reparar Se reparar direito De tudo tem um bom Basta acreditar Mas se a pista do clima Eu já tô pegado No meio do remão Eu já me misturei Com o uísque e rádico Tenho adoidado Se o pior Eu fui pobre Confesso o nada Olha que eu vou beber Eu vou cair na gada Curtindo o som Mas se tiver rabo nisso Quando é que eu vou beber Eu vou cair na gada Curtindo o som Mas se tiver rabo nisso Bora meu batera Ai Uh Que comigo eu vi estourado Olha o meu tchê 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 Arreio de ouro Buscar pé O repertório Se quer passar bem É só curtir comigo Mas se quiser me dar de rico Basta aproveitar Não falta nada Se reparar direito De tudo tem um bom Basta acreditar As cabeças do clima Eu já tô pegado No meio do remão Eu já me misturei Alguns até me chamam De caba safado Com o ego Eu tô na mídia De eu rir da de rei As cabeças do clima Eu já tô pegado No meio do remão Eu já me misturei O uísque e rédigo Quem adoiado se ilumina Eu fui pobre Confesso Quando é que eu vou beber Eu vou cair na gada Curtindo o som Mas se tiver rabo de mim Mas se tiver rabo de mim Olha aí eu vou beber Eu vou cair na gada Curtindo o som Mas se tiver rabo de mim Olha aí eu vou beber Eu vou cair na gada Eu vou cair na gada Curtindo o som Mas se tiver rabo de mim Eu vou beber Eu vou cair na gada Curtindo o som Tudo pra bravo Mas se tiver rabo de mim Sai Qual é o meu tche tche Arreio de ouro Em busca a peça Enchendo derramando Vamos láexpl races Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, eu vou beber, eu vou curtir Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete Agora pega a leia aí Poxa, meu madeira É o escondado a pão pra meter Vamos lá, bora Pra todo final de semana a gente vai se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Olha, não me dá perigado pra sair por aí Só quero curtir, só quero curtir Todo final de semana a gente vai se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Olha, não me dá perigado pra sair por aí Só quero curtir, só quero curtir Olha, passei no bar da boa, bebi fama valente Bebi com a Juliana até eu me amanhecer Passei no bar da boa, bebi uma gelada e meu batera não esquece Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, eu vou beber, eu vou curtir Ô Ivete, bote uma nova pra mim 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 Olha o meu tchê-tchê-tchê Arredo em olho e busca pé, menino Grava, meu, zoada Todo final de semana a gente vai se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Olha, convida as perigades pra sair por aí Só quero curtir, só quero curtir Todo final de semana a gente vai se divertir Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Comida as perigades pra sair por aí Só quero curtir, só quero curtir Olha, passei no bar da boa, bebi fama valente Bebi pra julinha, nada é o dia amanhecer Passei no bar da boa, bebi uma gelada E meu batera não esquece E quando a nós vai Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, eu vou beber, eu vou curtir Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, agora pega a lei Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, eu vou beber, eu vou curtir Ô Ivete, bote uma nova pra mim Ô Ivete, bote uma nova pra mim Puxa a metadeira do vosquinho aí Olha o meu tche 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 Ôô É ao vivo para todo o Brasil Ôi, meu batera Ôô Ôi, paixão Inspiração dos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você Atendido no seu vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou apontar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Conta no filme e no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse, quem pra tá junto precisa Pensa em mim, canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma voz que te ama, pensa em mim Canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma voz que te ama Sem resenha nenhuma verdadeira declaração de amor Minas de Natal O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre De lugar das brincadeiras só a gente sente Pra quem fala que namorar eu pego o tempo contigo Há muito tempo eu não cresci e eu cresci contigo Junto no balanço da rede, sobre o céu do seu lado O tempo para quando eu fico vendo o seu lado A noite chega, eu faço os olhos e você compreço Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo, pensa em mim Canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te ama, pensa em mim Canta pensando em você e me diz Canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te ama O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre De lugar das brincadeiras só a gente sente Pra quem fala que namorar eu pego o tempo contigo Há muito tempo eu não cresci e eu cresci contigo Junto no balanço da rede, sobre o céu do seu lado O tempo para quando eu fico vendo o seu lado A noite chega, eu faço os olhos e você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo, pensa em mim Canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te ama, pensa em mim Canta pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Enão de lá pra vocês Chora, bebê Oh, 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 oh Paixão Olha na boca do povo, ela é a pior Na boca do lixo, ela é a melhor Na boca do copo, ela toma a dor Essa boquinha que mexe, mexe sem dó Sou rodado longe, pega a moral, já vem Mas ela vicia, porque ela tá no dia Ela passa a cuidar, mas já é troncora Forma de sacanagem, vai se ver Ela é rompeira Ela manda todo mês a minha feira Ela é rompeira Mas me deve tudo Mas me falta pra ver na segunda-feira Ela é rompeira Mas me deve tudo Ela manda todo mês a minha feira Ela é rompeira De sexta-feira E tá de fora pra ver na segunda-feira Ai Abressão e as meninas de Natal Olha o meu tchê-tchê-tchê Olha na boca do povo, ela é a pior Na boca do lixo, ela é a melhor Na boca do copo, ela toma a dor E tá de fora pra ver nesta-feira Essa boquinha Tem caixa de data E se ver Ó Sou rodado longe, pega a moral, já vem Mas ela vem E ela diz que é porra Ela é pôr E tá de fora pra ver na segunda-feira E ela passa, porra Mas já é doutora Forma de sacanagem, vai se ver E ela é rompeira E apa ла pra toda a頭 verw criança E ela é rompeira Com35 Eduardo C�� Ela é rompeira Rompeira, na vida é minuto, ela manda todo mês a minha feira Ela é rompeira, sexta, domingo, e tá de boa pra ver na segunda-feira Olha o meu tchê, tchê, tchê Arreio de ouro em busca a peça, enchei o derrubar Um abração às bimibinhas de Natal Olha o meu tchê Olha o meu recife Olha o meu tchê 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto